Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Gabriel mais uma vez. Eu tô aqui com a minha esposa, né? Oi gente! E a minha princesinha, Gabriele. Oi gente! A gente veio aqui, pessoal, no atacadão aqui, né? Da nossa cidade, a gente veio à procura de um tilápia, né? De um peixinho pra gente tá fritando aí e mostrando pra vocês, né? Mas por uma coincidência hoje tá em falta, né? Aí por isso que a gente comprou outra coisinha ali, né? Um franguinho, alguma coisa. Porque realmente tá em falta, né? É o peixe aqui nessa atacadão hoje. Só vai chegar amanhã. Mas eu queria agradecer o carinho e o apoio de cada um de vocês aí, nossos amigos do canal, né? Vocês que são inscritos. E desde já pedi pra que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos. E dê muita paz, muita prosperidade, muita saúde pra cada um de vocês. E eu agradeço muito pelo carinho e o apoio de vocês, por vocês não terem desistindo da gente. E eu queria pedir também a cada um de vocês que estão vendo o vídeo da gente, que não são inscritos no canal, né? Que vocês possam estar se inscrevendo e assistindo o conteúdo da gente, né, pessoal? E deixando aquele joinha pra estar ajudando o canal da gente, né? Pra estar fortalecendo o canal da gente. E em breve a gente vai estar, com fé em Deus, né? Conseguindo fazer mais um vídeo aí de uma pescaria. E com certeza de um frito, né? Na beira de um rio que é o que a gente vem apamejando há muitos dias, né? Então é isso aí, minha gente. Eu peço desculpa aí, né? Por não estar podendo fazer esse frito hoje, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho e o apoio de cada um de vocês aí no nosso canal, pessoal. E como a gente não achou o peixe, né? Hoje a gente comprou isso aqui, né? Um franguinho, uma carinha de sol, né, meus amigos? E um salgadinho, né? E é isso aí. O vídeo da gente nossa é hoje. Hoje é esse, né? Aí tá minha esposa aí. Oi, gente. Tudo bem? Aí tá minha princesa, né? Oi, gente. Tudo bem? A Gabriele. E é isso aí, pessoal. O vídeo nosso aí hoje foi esse aí, né? Eu agradeço pelo carinho de cada um de vocês aí. E desde já eu peço mais uma vez, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, meu amor? Amém. É isso aí, pessoal. E pedi mais uma vez pra cada um de vocês que vocês não desistam do sonho de vocês, né, pessoal? Principalmente vocês que tem um Deus aí na vida de vocês. Vocês tem um sonho, façam igual a gente tá fazendo. Corre atrás, pessoal. Não desista. Dificuldades tem, né? Todo mundo passa. Alguns obstáculos, às vezes, né? Tem, né? Mas é... Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue superar tudo isso, né, meus amigos? E com fé em Deus a gente chega lá, né? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço, né, mais uma vez pelo carinho e o apoio de cada um de vocês. Esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras. E pra ficar melhor só falta vocês. Fui!